Então, essa última música aí, a gente podia terminar em tom menor, o que você acha? Tipo... Ah, assim, não fica melhor? É, fica diferente. Não, fica bacana, fica bacana. Fica bom, bonito. É isso aí, terminamos. Nosso próximo show tá fechado. Isso aí. E aí, Bernardo? Vestibular, você vai fazer vestibular pra que faculdade? Ah, sei lá, Antônio, eu pensei, tipo, vou fazer de música, mas, pô, eu pensei por outro lado, assim. Eu tô trampando, ganhando minha própria grana, então, sei lá, acho que fazer uma facul agora vai ser uma perda de tempo, né? Não, você tá errado. Estudar é sempre importante, muito importante, aliás. Mas, pera aí, Antônio, eu já tô trampando, fazendo show, ganhando minha grana, pra que que eu vou fazer uma facul, não preciso? Mas, pera aí, Bernardo, a gente não estuda só pra ganhar dinheiro, não. A gente estuda pra ter um conhecimento mais sólido das coisas. Na faculdade, por exemplo, você vai aprender bacana, assim, sobre regência, composição, arranjo, é? Não é? É. Assim, eu não tinha pensado por esse lado, né? Na verdade, meu pai me encheu tanto o saco, sabe? Buzinou tanto na minha orelha, tem que fazer faculdade de engenharia civil, engenharia civil, engenharia civil. Porque eu não aguentava nem escutar o nome de faculdade, mas... Mas é... É, tá, eu não vou fazer, eu não vou fazer. É isso aí, é assim que se fala, rapaz, vai. Vamos descansar que tá tarde, vai. Fica uma bocadinha, só. Não, 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 vamos descansar, descansar. Amanhã a gente toca, vamos, vamos. Já trabalhou bastante, mas vamos embora. Vamos lá, tá, então, né? Então, tá, então. Tá, então, tá, então. Vamos lá. Ai, que sono, tá tarde, né? Demorou essa comida, meu Deus. Ai, livramento, relaxa, você não vai virar abóbora. Mas amanhã eu tenho que acordar muito cedo por causa do colégio. Ai, que coisa mais chata. Ai, meu Deus, linda. São os ossos do ofício, né? Ossos do sacrifício, você quer dizer, né? Amor, a vida é pra ser vivida com liberdade, sem amarras. Amarras, eu vou precisar amanhã pra minha cabeça não cair, assim, durante as aulas. Oi, querida linda. Oi, Bafão. Desculpe, que você sempre diz que quando for urgente, eu posso interromper. Interrompa, Milton. Agora, por sua saúde, eu peço a Deus que seja realmente uma coisa importante, que eu ache uma coisa importante. É importantésimo, importantérrimo. Fala, Milton. Fala. Desculpa, é que o Jean-Louis de Mételé. Châtelet. Châtelet convidou vocês para passar uma semana na casa dele em Paris. Então, o que eu devo dizer ao Monsieur Châtelet? Monsieur Châtelet em Paris? Tá. Ah, eu só vou se meu namorado for comigo. Vamos, amor, passar uma semana em Paris comigo? Paris? Nanda, Clarinha, vocês... vocês não escutaram esse barulho? Bernardo? 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 Acho que tem um barulho muito esquisito lá na sala. Você não ouviu, não? Não. Uou! Agora eu ouvi. É. Será que é ladrão? Sei lá, vamos ver, né? Ai, mas... Mas não é perigoso? Vai ser perigoso pra eles. Vem. Pai, mãe, o que é que vocês estão fazendo aqui? É. 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 É.